Tive 4 dias, se tivesse 3 diria que teria sido mais difícil, mas tivemos 4 dias praticamente hoje, mais e por menor, porque ontem foi um treino só de recuperação, mas queremos ou não, teoricamente é mais fácil, é mais fácil porque tu não tens que introduzir tanta matéria nos teus jogadores, isso é como tu quando andavas na escola, com tanta matéria que a professora nos dava na cabeça, a gente ficava bloqueado, eu ficava, e às vezes aos jogadores acontece a mesma coisa.